Durante o período histórico conhecido como a Era Viking, muitos homens do norte arriscaram suas vidas lutando lado a lado em paredes de escudos. Muitos lutavam por fama e riqueza, enquanto outros lutavam para defender suas casas e famílias. Tais conflitos deram origem a muitas histórias que exaltavam a brafura e os feitos militares de reis e guerreiros. Mas a guerra nem sempre foi uma atividade exclusivamente masculina, e nem sempre a força bruta era o bastante para se vencer uma batalha. Em alguns povos da antiguidade, como os celtas e os germânicos, não era raro ver mulheres participando das batalhas, e algumas ganhavam a fama de serem guerreiras mais habilidosas e valentes do que muitos homens. No entanto, com a chegada do cristianismo na Europa e o desenvolvimento de sociedades mais organizadas, as mulheres passaram a exercer papéis de menor importância, restando a elas o dever de cuidar dos seus filhos e trabalhar principalmente em serviços domésticos. Mas para os povos que habitavam as distantes terras da Escandinávia, a vida ainda seguia da mesma maneira como há muitas gerações, e as mulheres ainda mantinham alguma autonomia e direitos na sociedade. Em regra, as mulheres nórdicas tinham o direito de escolher seus maridos, salvo as filhas da nobreza nórdica. A elas poderiam ser impostos casamentos políticos. Estes tipos de arranjo buscavam um maior benefício para o reino. As mulheres também tinham o direito de possuir terras em seu nome e escravos para trabalhar em suas fazendas. Na cultura nórdica, era comum e bem aceito que as mulheres aprendessem a lutar. Afinal, elas mereciam o direito de se defender e defender seus lares, principalmente enquanto os homens estivessem pescando em alto mar ou participando de invasões em terras distantes. Aos olhos de outros povos da mesma época, a liberdade garantida às mulheres nórdicas era vista como algo retrógrado e muitas vezes inaceitável. Algumas mulheres, no entanto, não se contentavam em seguir uma vida simples, vivendo em casas pequenas onde criavam seus filhos e alguns animais. Essas mulheres corajosas abriram mão da segurança do seu lar e pegaram em armas, tornando-se guerreiras profissionais, que passaram a ser chamadas de Skydmore, as Donzelas Escudeiras. Fazendo jus pelo nome ao qual eram chamadas, a maioria das guerreiras lutava usando escudos acompanhados de espadas e machados curtos. O uso de lanças também era bastante comum, já que o cumprimento desta arma permitia à guerreira atacar inimigos enquanto se mantinha a uma distância segura. Existem poucos vestígios históricos sobre a participação de mulheres durante as invasões vikings, mas muitas lendas e poemas falam sobre a existência de guerreiras que lutavam lado a lado com seus homens nas paredes de escudo. Uma escudeira de grande renome foi Lagerta, cuja história foi registrada pelo historiador Saxão Gramático. Em sua história, Lagerta havia sido capturada por um rei abusivo, que mantinha em seus domínios outras donzelas sequestradas de diversos reinos vizinhos. Quando o famoso Ragnar Lothbrok chegou com seu grupo de guerreiros para enfrentar o rei tirano, Lagerta e suas companheiras conseguiram fugir de seu cativeiro e foram até o acampamento de Ragnar. Ragnar ficou impressionado com a ferocidade e determinação de Lagerta e entregou armas para as mulheres participarem da batalha. Com o apoio das guerreiras, o Sorde do Rei foi derrotado e Lagerta se tornou esposa de Ragnar Lothbrok. Outra famosa guerreira nas sagas nórdicas foi Brunhild, que teve uma participação importante na Canção dos Nibelungos. De acordo com a lenda, Brunhild era uma valquíria filha de Odin, mas foi condenada a viver como uma mortal por ter se desentendido com seu pai. Brunhild se casaria com o lendário herói Siegfried, com o qual gerou uma filha chamada Auslung, que anos depois se tornaria a segunda esposa de Ragnar Lothbrok. Grande parte das mulheres que acompanhavam os vikings em suas incursões não eram guerreiras, mas alguns avanços na área da arqueologia trouxeram novas evidências da real existência das famosas escudeiras. Um túmulo encontrado em 1880 na Suécia, abrigava o esqueleto de uma jovem por volta dos 20 anos de idade, e próximo ao esqueleto se encontravam partes de algumas armas como machados, lanças e espadas, sinalizando que aquele era um local de descanso de uma guerreira. Atualmente as mulheres continuam a provar ao mundo que estão longe de serem frágeis, mantendo vivo o espírito de coragem e orgulho das antigas guerreiras nórdicas. Tchau!